Ganha Reasco, o armeiro já se levantou. Damiha Manso, faz o cruzamento, toque de cabeça. Gol! É da LDU, Calderon de cabeça. Marcos pediu um impedimento, vamos ver daqui a pouco na repetição. Cruzamento, a bola foi tocada de cabeça por Walter Calderon. Um LDU, zero Palmeiras, Paulo César Vasconcelos. O erro de marcação apontado naquela cobrança de escanteio em que o Campos cabeceou livre, quase fez o primeiro gol da LDU, repetiu-se agora. Vejam que ninguém está acompanhando o Calderon. Eles esquecem simplesmente do Calderon, ficam naquela de marcar o impedimento. Sete títulos e é o maior vencedor da história. Vamos ver o Palmeiras. Palmeiras querendo um empate com o Diego Souza, bateu para o gol. Cevalhos, Williams, gol! É do Palmeiras! Williams! O Palmeiras empata! 28 no primeiro tempo, Williams oportunista! Ele acreditou no rebote de Cevalhos. Williams, um LDU, um Palmeiras! Paulo César Vasconcelos. Fez o Diego Souza a lição que desde o início da partida o Palmeiras já poderia ter começado a fazer. É notório, é conhecido que o Ceballos é um goleiro que não retém a bola. Ele costuma espalmá-la. Isso não é de agora, isso vem desde a outra Libertadores do ano passado. Toque de primeira. Olha a defesa do Palmeiras bobeando. Chegou na bola, Calderon! Gol! É da LDU! Calderon! Calderon faz mais um, faz o segundo dele. Numa falha da zaga do Palmeiras. Paulo César. A falha maior, na minha opinião, Luiz, foi desse aí. Tem até crédito junto à torcida do Palmeiras. E junto à torcida brasileira. Mas reveja o lance. O Edmilson vai fazer aquilo que é paredinho. Só que o Marcos ficou. Vou com o pé ou abafo. Falta perigosa a favor do Palmeiras. Cleiton Xavier capricha no cruzamento. Olha o gol! 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 É do Palmeiras! É de Milson! Bem colocado, se antecipando ao goleiro Cevários. É de Milson empata de novo. No início do segundo tempo, o Palmeiras marca o segundo. Dois LDU, dois Palmeiras. Paulo César Vasconcelos. Reparem que o Edmilson entra por trás da marcação. E essa jogada, ela não sai por acaso. Se jogaram, trabalharam em treino. Porque a bola vai na direção do Edmilson. Ela sai dos pés do Cleiton Xavier. O Edmilson está muito bem colocado. Essa bola foi ajeitada. Manso bateu! Gol! É da LDU. Manso! A bola foi rolada para ele. E Manso caprichou. Botou no ângulo. Terceiro gol da LDU. 3 a 2 no Palmeiras. Paulo César Vasconcelos. Só vou lembrar da cobrança. Só vou lembrar da falta do Edmilson. Mas não vou lembrar como a jogada começou. Ela começou numa perdida de bola infantil de um homem de frente. Que levou o Edmilson a ter que fazer a falta. Falta muito bem cobrada. Pelo melhor jogador da LDU até agora em campo. Você vê que o Marcos chega na bola, mas não há tempo suficiente.